O capítulo começa com o Sukuna olhando para a Hanna, ativando a escada de Jacó. E o desgraçado já começa a rir. O Itadori e o Todou meio que percebem o que o Sukuna quer fazer e não ficam apenas encantados com a escada de Jacó. Tipo assim, caraca, tem uma habilidade ferrenha vindo pra você, que ao mesmo tempo é incrível. E é claro que eles não baixam a guarda, eles ficam o tempo inteiro olhando e observando e concentrado. O Yuji, aqui, ele até mesmo está com o mesmo olhar, com o mesmo olho ali, do Rei das Maldições. O Sukuna, então, soca o chão, fazendo com que várias pedras voem para cima. Enquanto, dessa forma, o Rei é pego em cheio pela escada de Jacó. E o Geekies, aqui é o LP, e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 264 do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos então aqui falar sobre a versão completa. Todos os pontos e todos os detalhamentos do capítulo 264 diretamente pra você neste vídeo. Logo depois, é claro, você já sabe que deixaram o seu like, se inscreveram aqui no canal e compartilhar esse vídeo. Você já está errado se você já não deu o like. Se você deu o play nesse vídeo e não deixou o like, você já está errado. Vai por mim, deixa o like aí pra ajudar a hypar ainda mais o engajamento desse vídeo. E se você não é inscrito do canal do Geek Brasil, se inscreve aí. Clica no botão de se inscrever porque isso fortalece o Geek Brasil pra caramba. Ajuda a gente a divulgar ainda mais os nossos vídeos pela plataforma do YouTube e mais pessoas chegam até o canal. Como eu falei, tudo era um plano do Sukuna para alcançar as pedras para que elas servissem de trampolim para que pudesse chegar até a Hana. O Sukuna pensa que ao contrário da escada de Jacó usada pelo Yuta em seu domínio, que garantia um acerto garantido apenas, essa escada de Jacó funciona tanto no garoto, se referindo ao Itadori, quanto também em Aoi Todou. Eu tinha falado sobre o Sukuna não ter chamado o Todou pelo nome na análise dos spoilers, mas aqui o Sukuna chama o Todou pelo nome. Não da boca pra fora em seus pensamentos, mas já dá pra dizer que o Sukuna reconheceu. O Todou entrou ali para os seletos que foram reconhecidos pelo rei das maldições, sendo chamado pelo seu nome. O Sukuna pensa que se seguir a luz ali do pilar, poderá chegar no anjo, sem ser perturbado por ninguém, porque a técnica do Todou e a técnica do Itadori estão canceladas. O anjo então tenta pedir para que Hana saia de cena por um momento, mas não dá tempo. O Sukuna é muito rápido, usando as pedras e o ar, ele alcança a Hana. Sukuna explica que o corpo ressuscitado com o qual o anjo está coexistindo, não possui uma resistência física típica assim para um feiticeiro, fazendo com que dependa da técnica amaldiçoada para compensar. Então a Hana, conforme ela despertou o anjo dentro de si, ela não teve esse aprimoramento a tempo suficiente com uma resistência física para o Jujutsu. Isso já prejudica a utilização da escada de Jacó. Ele observa que a falta de um braço torna uma fraqueza ainda mais óbvia, resultando em uma incapacidade de gerar a mesma potência de antes que a Hana acabou proporcionando lá no capítulo 213, se eu não estiver enganado. E pior que Gegei Akutami tem razão. Pior que Gegei Akutami tem razão porque o bicho vai no limite do seu roteiro, cara. Não dá para reclamar disso porque foi exatamente o que matou o Naobito lá em Shibuya. E para mim, essa foi uma das melhores quebras de expectativas que tivemos em Shibuya. Pelo menos na minha opinião, pela forma como foi construída. O Naobito, ele é apresentado como o feiticeiro de grau 1 mais rápido. O cara que faz chover, que coloca fogo no céu, que faz toda uma parada 4. E aí o narrador fala isso quando ele tinha dois braços. E aí vem a quebra de expectativa para o Diogo vir e queimar ele. Então, isso já estava sendo apresentado há mais sei lá quantos capítulos atrás. Então, não tem como reclamar. Se eu reclamar disso, seria uma puta hipocrisia. O que Gegei Akutami está fazendo é jogar no limite do seu roteiro. E cara, ele está com razão. Sukuna então parte para cima da Hana e não dá mais tempo para ela desviar. Ela não vai conseguir se salvar a tempo. Sukuna declara sua intenção de alcançar e matar o Anjo. Isso porque ele é mais rápido do que o processo de separação de sua alma com a alma do Fushiguro. Ele acaba sendo mais rápido do que a aplicação da técnica amaldiçoada da Hana. Que não funciona no mesmo momento. Que não funciona ali na mesma aplicação. Ou pelo menos na mesma hora da aplicação. O Sukuna então lança mais um Kokuzan se empolgando com a batalha. Mas a Oi Todô surge para defender a Hana. Mostrando que estava naquele momento para evitar que a garota sofresse um ataque fatal. Pelo que eu entendi, o Todô trocou de lugar com a trombeta da Hana. O quadro anterior a esse mostra o Todô sumindo. Estando ainda por cima dos pilares do túnel da rodovia. Não estando no raio da escada de Jacó. Ou seja, a sua técnica não foi cancelada quando entrou em contato ali. Ou pelo menos ele saiu do raio antes da escada de Jacó lhe atingir. Pelo menos foi o que eu entendi. Se vocês entenderam outra coisa, deixem aqui nos comentários. Porque essa foi a minha visão sobre essa parte do capítulo. Quando o Todô surge, ele aparece bem abaixo da mão esquerda da Hana. A mão que estava segurando a trombeta. Dá até para ver aqui que a mão da Hana está em cima da cabeça do Todô. Como se estivesse segurando a trombeta. E o Todô acabou trocando a trombeta por ele mediante ao seu bug-ug. E o raciocínio rápido do Todô é inacreditável. O cara consegue pensar em situações realmente absurdas. Ele poderia meio que se distrair com a escada de Jacó. Mas não. Ao mesmo tempo ele está pensando no que pode fazer. O que ele pode usar. E ao mesmo tempo como pode proteger a Hana caso alguma coisa dê errado. E ele vai e troca de lugar ali com a Hana. A pergunta que fica agora é como ele mudou a configuração do seu bug-ug de forma tão rápida. E se isso agora é uma característica. Uma capacidade que o personagem tem em poder colocar pactos através de outras situações. Nós não sabemos o que o Todô fez. Mas foi algo inacreditável. Sukuna sorri para o Todô e pensa que Aoi Todô é mesmo um feiticeiro chuchutsu. Aoi dá um último sorriso para o Sukuna antes de ser enviado para o chão com tudo. Tanto o Todô quanto também Hana desmaiam na hora que atingem o solo. Sukuna vê que ambos estão imóveis e diz que pode acabar com o anjo depois. Agora ele quer acabar mesmo é com o garoto. Mas o Sukuna não esperava que o Itadori já estivesse na cola dele. O Sukuna fica surpreso do Itadori estar lhe perseguindo mesmo quando estava sendo queimado pela luz. Essa parte que a gente observa o Sukuna falar sobre queimado pela luz. O Gigi usa o mesmo kanji que ele também utiliza para Camino. O mesmo kanji. Só que os furiganás ele é diferente. Os furiganás ali que é colocado. Porque Camino tem ali os katakanas referente a Camino. Então tem essa nomenclatura diferente. O nome próprio para a técnica do Sukuna. No caso para esse kanji que é utilizado para queimar. Vem realmente ali de Kamado. Que é o kanji. A gente sabe o sobrenome do Tanjiro. Que é realmente para queimar. Algo que nasceu ali para queimar. Então tem essa definição bem interessante que o Sukuna traz. E a gente observa que o Rei não esperava que o Itadori fosse capaz de resistir a luz da mesma forma que ele. O Sukuna pensa que o Yuji subiu de acordo com as pedras que ele havia lançado para cima. Mas terá que foi isso mesmo? Terá que o Yuji usou as pedras? Será que ele subiu usando as pedras? Ou ele usou as partículas invisíveis? Vai saber né? O Itadori se aproveita do impulso ali que ele acabou conseguindo. E dá um buta soco na cara do Sukuna. Isso abre a guarda do Rei. E faz com que o Yuji lhe dê um buta golpe de WWE. Cara é muito bom esse golpe. Porque o Itadori agarra ali as duas pernas do Sukuna. E se enverga de uma forma realmente assim absurda. O Yuji ele pega o Sukuna pelos dois pés. E cai de barriga em queda livre. E arrastando para dentro de um prédio. Destruindo boa parte do edifício. Caraca que cena inacreditável do Itadori fazendo com o Sukuna. Não sentindo mais nada. Ele se tornou realmente ali uma besta que não está mais enjaulada. Assim que eles atingem o solo. O Yuji lança seu desmantelar pelo chão. Mandando suas tesourinhas teleguiadas para cima do Sukuna. Mas o Rei consegue desviar a tempo. Então do lugar que não era para ter uma mão. Sukuna manda um soco na cara do Itadori. Lhe acertando com tudo. O narrador então comenta que após passar por dois Kokusen. O Rei das Maldições recuperou o seu feitiço de reversão. Vemos que os quatro braços do Sukuna estavam totalmente curados. Até mesmo o braço arrancado pela Maki com a katana divisora de almas. E até mesmo a língua da boca do seu estômago estava já sendo regenerada. A ferida do seu coração já estava começando a cicatrizar também. A gente pode observar que ainda está marcado com uma pequena cicatriz. Mas ali o coração, a ferida que a Maki havia ocasionado já estava sendo fechada. Depois a gente tem um quadro mostrando as costas do Sukuna. Que também aparece a parte da regeneração. Mostrando que ainda a cura está sendo feita. E cara, maldito cara roubado velho. O Sukuna ele é roubado demais. Ele consegue ser muito, mas muito roubado. O Sukuna então pensa que não vai tomar as mesmas atitudes. Os mesmos riscos que o Gojou teve durante a luta. Ele gruda o Itadori e começa a dar várias porradas nele. O Yushi tenta se defender como pode. E ele toma assim uma joelhada na cara. E cai no chão. Mas o Itadori não para. Toda vez que o Sukuna usa um ataque. O Yushi tenta pegá-lo desprevenido. Ele faz o Sukuna crescer ali no combate. Para cair no chão. Para tocar nele. Ou para tentar realmente alcançar um ponto. Para pegar o Rei das Maldições desprevenido. O Sukuna pensa que assim que sua técnica amaldiçoada. Que foi queimada no domínio. A forma como ele pode se recuperar através do seu poder. O garoto não terá chances mais de tocar a sua vida. Então aqui é um ponto específico. Porque o Sukuna decidiu não se arriscar. Para curar ali o seu cérebro. Acelerar a sua técnica. E é como a gente pode observar. Que isso foi um erro fatal para o personagem. No capítulo a gente vai perceber que isso foi um erro fatal dele. O Itadori tenta fazer o Sukuna cair. Mas o Rei não vacila. Yushi não consegue lhe acertar mais. O Sukuna sorri pensando que o desmantelar. Que foca na fronteira da alma. Entre ele e Megumi e Fushiguro. É uma técnica fatal para um corpo ressuscitado como o dele. Então quer dizer que no final. Quando tiver mais outros corpos encarnados. O Itadori vai conseguir separar os demais corpos. Relacionados ali a essas encarnações. Isso aqui é algo interessante. Porque a gente sabe que tem uma dificuldade. A Hanna falou que é quase impossível. Um por cento de chance de separar. Mas o Yuji pode ter a capacidade de enfraquecer. A ligação da alma com o corpo encarnado. Com o corpo na qual aquela alma nova acabou possuindo. Então o Yuji pode ter um novo poder aqui. Para conseguir. Não um novo poder né. Mas utilizando esse poder para conseguir separar as almas das bases das pessoas. Que foram encarnadas. Mediante ali ao pacto que fizeram com o Kenjaku. O Sukuna acerta mais duas porradas na cara do Itadori. Mas mesmo assim ele não consegue parar o Yuji. Sukuna sorri pensando que enquanto o Yuji não conseguir lhe acertar. Nada disso terá um significado. Mas o sorriso do Sukuna tome imediatamente quando ele vê algo. Vemos um flashback do Itadori no exato momento que o Gojo está explicando. Como um domínio funciona na batalha contra o Jogo. Gojo explica que um domínio consome uma grande quantidade de energia amaldiçoada. Mas oferece várias vantagens. Uma dessas vantagens é o aumento de status do usuário. Devido a fatores ambientais. Comparáveis a um buff em jogos. Ele acrescenta que qualquer técnica amaldiçoada ativada dentro do domínio. Terá um acerto garantido. Destacando a eficácia e o poder estratégico dos domínios em combate. Então se o Itadori não está conseguindo acertar o Sukuna. Fisicamente está na hora de expandir o seu domínio. O Yuji surge cruzando os dedos na posição de Mudra. Finalmente dizendo expansão de domínio. O Mudra que o Itadori está utilizando como sinal de mão. É o de Kisaiti Garba. E ele ali é um Bodhisattva. Caraca, essas palavras são meio difíceis na minha cabeça. E esse sinal é o que guia os outros a iluminação antes dele próprio. A gente observa ali que é uma utilização. Foi muito utilizado mediante a forma como o Kisaiti Garba. Ele renunciou a sua chance de se tornar um Buda. Até que todos os infernos fossem purificados. Ele é o guardião das almas. Está batendo para caramba com o Itadori. Esse Mudra ele é perfeito ali para o Yuji. Faz um puta sentido o Itadori ter esse selo. Já que agora possivelmente ele tem o poder de separar a alma de todos os encarnados. Daqueles que foram possuídos. Então tem essa questão dessa purificação. E o Yuji agora tem essa noção para utilizar a sua expansão de domínio. E também a sua técnica da alma. Para poder purificar esses infernos dentro dos corpos dos encarnados. O narrador então explica que o Yuji Itadori aprendeu as bases da técnica de barreira. Através do treino de troca com o Kusakabe. A gente fala disso aqui há muito tempo no canal. A bola que a gente já estava cantando sobre isso é há muito tempo. O Yuji não aprendeu apenas o conceito do domínio simples. Ele aprendeu a base completa sobre a expansão de domínio. Ele aprendeu ali sobre as cortinas, sobre barreiras, sobre domínio simples. Com o Kusakabe o Itadori aprendeu tudo isso. E como o próprio feiticeiro, o professor Kusakabe mesmo disse. Como ele mesmo havia falado. Um domínio simples ainda era um domínio. Então era só questão ali do Itadori conseguir imaginar e colocar a sua alma. O seu domínio inato para fora para expandir o seu domínio. Tanto Itadori quanto também o Sukuna estão dentro de uma estação de trem. Este é um lugar que se parece e muito com a cena da primeira abertura de Jutsu Kaisen. Tanto ali o lado que o Itadori acorda. Quanto também o lado que o Sukuna acorda. Observando que alguém estava se aproximando. E cara, agora fica esse questionamento. Será que a abertura influenciou o Gege Akutami? Ou o Gege Akutami já havia entregado esse ponto para os produtores do anime? Fica aí se o ovo veio primeiro que a galinha ou a galinha veio primeiro que o ovo? Porque eu não sei, não sei. Mas eu acho o ponto aqui sobre essa questão interessante. Sukuna olha para o Itadori com uma expressão de que não está entendendo nada. Ele questiona sobre o que está acontecendo e o que era aquilo. O Itadori então se aproxima do Sukuna e diz a ele para eles irem. Lhe chamando de Sukuna e misteriosamente sorrindo. Como se estivesse fechando a mão e lhe cumprimentando. O editor apenas diz que a batalha final dos dois se dirige a um domínio desconhecido. Vamos lá, algumas coisas precisam ser levadas em consideração. Agora que nós estamos com a versão completa do mangá. Para ser mesmo uma expansão de domínio. A gente pode observar que se trata de uma expansão de domínio com acerto garantido inofensivo. O que pode ter sido feito propositalmente para derrotar o Sukuna. A gente sabe que a expansão de domínio do Sukuna é absurda. De ter um refinamento realmente inacreditável. E a única maneira de você conseguir fazer com que a expansão do rei não funcione. É você ter uma expansão com um funcionamento com um start mais rápido do que do rei das maldições. Tem todo o lance das expansões de domínio com acerto garantido inofensivo. Entrar em primeiro que as expansões de acerto garantido ofensivo. A gente tem uma ideia de que isso só foi apresentado para a expansão do Hakkari. Nunca foi falado sobre a expansão do Riguruma ter isso. Mas talvez seja algo baseado para todas as expansões com acerto garantido inofensivo. Se o Sukuna não usou o cesto de vime, isso quer dizer que não tem acerto ofensivo. E a punição deve vir com alguma proposta dada ao domínio. Assim como o Riguruma fazia ou assim como o próprio Hakkari acabou fazendo com a sua expansão. O Riguruma tirava ali a técnica amaldiçoada do feiticeiro. Enquanto o Hakkari dava ali para ele uma proporção de energia amaldiçoada infinita. Então talvez o Itadori tenha ali alguma garantia. Alguma coisa que ele possa receber no final da expansão de domínio. Ou até mesmo quebrar essa resistência do rei das maldições. Agora o que será que o Itadori fará? Será que a expansão dele faz com que ele se conecte com a alma e as memórias dos seus adversários? Se for isso, Gege pode unir duas coisas que os fãs mais queriam ver nessa batalha contra o Sukuna. A expansão do Itadori e o passado do rei das maldições. Seria uma parada interessante o trem ir viajando pelas memórias do rei das maldições. Seu nascimento, a forma como ele cresceu rejeitado, quem ele era. E o Itadori indo do lado dele assistindo tudo o que estava acontecendo. Ou tudo o que aconteceu na vida do Sukuna. Apenas vendo que tudo o que aconteceu e o que rolou foi necessário para que o Sukuna se tornasse o rei das maldições. E Sukuna chegou o seu momento no aeroporto, né? Mandar os outros para o aeroporto é fácil, né? Agora, ficar ali na estação de trem e receber a lição de moral, eu quero ver como você vai sair dessa. Mas, o que eu percebo é que essa expansão de domínio do Itadori não é um bait. A gente percebeu, a gente falou um pouquinho disso nos spoilers, de que tanto o Roxo quanto a Escada de Jacó veio de um capítulo para outro. E o GG, ele não é de fazer com que as coisas aconteçam de um capítulo para outro. Quando ele quer concretizar algo, isso acontece no meio do capítulo. A maioria das coisas impactantes que rolaram aconteceram no meio do capítulo. A gente não ficou com dúvida sobre a morte do Gojou ali no capítulo 236. A morte dele veio no meio do capítulo, o que é algo realmente para gerar um certo tipo de impacto. Então, eu acredito que a expansão de domínio do Itadori realmente deu certo. Só que é interessante também parar para pensar sobre o porquê que o Sukuna voltou a sua forma de Yuji-Kuna. Sendo que era para ele estar na forma dele, né? A forma original dele ou da forma do Fushiguro. Fica esse questionamento para a gente saber ali essa motivação, esse motivo. Será que o Itadori já conseguiu separar as almas do Sukuna com o Fushiguro? Ou a sua expansão de domínio funde a alma dele com a do seu adversário? Lembra que a gente tem uma fala do GG no Guia Oficial meio que contando sobre isso? E seria até mesmo uma proposta interessante sobre uma expansão de domínio do Itadori. Gegei mesmo diz que no Guia Oficial, quando o Sukuna encarnou no Itadori, o Yuji-Kuna seria a sua imagem atual. Porque aquilo ali é a forma do corpo. O corpo pertence à alma e a alma pertence ao corpo. Então, aquilo ali seria a sua figura naquele momento. Ou seja, tem grandes chances do Itadori já ter fundido novamente sua alma com a alma do Sukuna. Pelo menos até a expansão de domínio acabado. Isso aqui é interessante, acaba sendo algo interessante. Vocês que estavam com saudade de Yuji-Kuna, ele apareceu nesse capítulo e levanta grandes questionamentos também. Como eu disse no vídeo de spoilers, ainda bem que teremos capítulo na semana que vem.